Nós temos nessa terça-feira um encerramento do ano de 2018, que o nosso próximo encontro é só a partir de janeiro. Todas as famílias que acompanhou no decorrer do ano, elas estão convidadas, precisa retirar o convite, que nós temos o prazo hoje, terça-feira. O evento vai acontecer às 19h, aqui na sede do CRAS. Então, as crianças que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vinco podem estar vindo também. com seus pais e as famílias que frequentam as reuniões periódicas do PAIF. E como foram os encontros do PAIF deste ano? Olha, foram bons em relação a 2017, mas a gente pretende melhorar e precisa melhorar bastante. Nós temos uma população significativa que recebe transferência de renda, recebe BPC, e, no entanto, eles não comparecem da forma que deveria, na medida que poderia estar buscando essas informações. E, principalmente, a partir de janeiro, a gente tem algum encerramento de algumas transferências, por causa do pente fino, que está acontecendo dentro dos benefícios de transferência de renda. Então, ano que vem, eu espero que eles tenham esse compromisso de estar comparecendo, se envolvendo, até porque não é só para falar da transferência de renda, mas da convivência no coletivo também. São debates importantes. Sim, sim, a gente discute vários assuntos do dia a dia, das famílias, as dificuldades. A gente precisa trabalhar também com o incentivo de geração de renda, porque o município, infelizmente, não tem muitos postos de emprego. Então, a gente precisa trabalhar o incentivo à educação, à cultura e tudo isso precisa ser trabalhado dentro dessas oficinas, porque as oficinas, na realidade, é uma forma de incentivo às famílias a permanecer ou estar aqui dentro do CRAS. E para esta reunião que acontecerá terça-feira, é necessário retirar algum tipo de convite? Sim, precisa retirar aqui na recepção do CRAS o convite para a gente ter o controle do número de pessoas com relação à alimentação. E é interessante que todos que tenham vindo, seja há dois, três meses, tem pessoas que não vêm com frequência às reuniões, mas usam o nosso serviço. Essas pessoas que usam o serviço, que recebem transferência de renda, podem estar vindo até o CRAS para retirar, que é só pela terça-feira de manhã, que à tarde a gente já está dando andamento ao evento. Qual o horário e local que acontecerá a reunião? A reunião é aqui na sede do CRAS, na Avenida Adelino de Souza Campo, número 500, antigo hospital. É às 19 horas. A gente vai começar um pouquinho mais tarde, por causa do horário de trabalho dos pais. Então, compareça a todos que recebem e que participem das nossas reuniões, que acontece mensal, e que estejam com as crianças, que estejam com as crianças no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. As crianças vão receber o convitinho. Se a criança chegar, que está no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, chegar com o convite em casa, esse convite a família pode estar vindo, que estamos aguardando para esse último encontro de 2018. E vai ter toda uma confraternização especial. Sim, a gente tem algumas... Não vou contar, não, que é segredo, né? As crianças querem fazer alguma surpresinha, temos o pessoal do violão, né? Então, é bom que venham para conferir.